A gente fez uma live há pouco tempo. Nessa live eu falei muito de uma água termal que eu usava bastante e usava até nas minhas filhas. E acabou que algumas pessoas me pediram e eu não tinha nem a fotinho pra mandar dela. E aí eu acabei encomendando e chegou agora aqui. E eu queria mostrar pra vocês porque eu gosto muito de verdade mesmo. Eu não faço propaganda de nada, mas essa água é uma água diferenciada. Ela é uma água que tem uma concentração altíssima de zinco. E o zinco é importante pra várias funções na nossa pele. Então, pra que o zinco é bom? O zinco é bom pra um monte de coisas. Mas, por exemplo, aquilo que eu já citei. A queimadura, um machucado na pele, acne, controlar a oleosidade da pele. O zinco ajuda muito o zinco de melhorar algum machucado. Ou alguma dermatite na pele, uma queimadura. Assim, lá em casa eu uso pra tudo. Caiu, a água dela já vem lá, vem a mão, vem com a água termal na mão. Porque eu uso pra tudo mesmo. Se elas estão com queimou, machucou, pós-sol. Até no cabelinho de manhã, quando acorda, eu quero pentear, eu coloco um pouquinho de água termal. E a composição dessa água termal, ela é bem diferenciada. Na verdade, não existe nenhuma... Então, ela é diferenciada por isso, né? Porque a concentração de zinco é muito alta. Isso que algumas pessoas me perguntaram. E ele não é adicionado na água. A água que sai da fonte natural está aqui dentro. Então, ele não é colocado o zinco depois que nem tem uma outra marca também muito conhecida, que eles adicionaram o zinco na água. Essa aqui não. Essa aqui é extraída exatamente assim da fonte. Então, eu uso no meu rosto. Eu lavo o rosto duas vezes por dia. Depois que eu lavo, eu sempre passo água termal. Sempre, 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 sempre. Às vezes, tem dias que eu tô muito cansada, às vezes nem passo o creme, mas a água termal eu passo sempre. E assim, ó. E ela, eu tenho uma coisa muito séria com cheiro, assim. Não gosto de usar coisas que não têm cheiro, por exemplo. Eu gosto de coisas com cheiro bom. Então, ela tem duas fragrâncias. Tem essa de amêndoas que eu nem conhecia, que eu pedi agora pra testar. E tem a de aveia, que eu já pensei que eu amo, que eu gosto muito. E tem sem fragrância também, pra quem não gosta de cheiro, tem sem fragrância. Mas essa de amêndoas eu achei o máximo, assim. Então, é isso aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo, inbox. Eu vou, eu tô tentando, eu respondi todas as perguntas da live. Todas. Eu demorei um pouquinho, porque foram várias, mas eu respondi toda uma. É que na live, realmente, foram muitas perguntas que eu tive depois. Então, eu demorei uns dias ali pra responder, mas realmente eu consegui responder todo mundo. E aí Obrigado.